A gente, o que você quer? O que você acha? Sabe o que mais me irrita em você? É esse seu jeito. Que jeito? O que você acha? Seus olhos dizem que você quer muito isso. De novo, não. É a força do árbitro. O que foi, meu filho? Vem comigo. O que está acontecendo? É melhor você mesmo ver. Vem. O que está acontecendo aqui? Sai da frente. O que é isso? O que o Joab está fazendo aqui nessa hora? Aconteceu alguma coisa. Será uma ameaça de ataque? É improvável. Deixe com você. Por favor. Está bem. Você não tem jeito, né? Vamos. O que aconteceu? Vamos atacar os buracos. Veio com a cabeça dos evadias. Eu sinto muito, Joab. Então vem aqui em, Rose prize? Errada. Vamos conoscer a mais espécie. Estamos sébilizados por suaONY. Ah, 80. O que afeta foi, professor José. Guerraателя pelo seu impenme». Vamos contra Para mais espécie! ihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Abertura Tchau, tchau! Gostou da surpresa? Na verdade é só uma lembrancinha. O que eu estou preparando para você e para os outros ratos israelitas tem que ser presencialmente. Eu já mandei o Seba verificar a situação das cidades filistérias que havíamos tomado. Ele deve estar de volta amanhã cedo. Quais são suas ordens? Chama o Abisai e o Amasa de volta para Jerusalém. Vamos para a guerra assim que o Seba voltar. Arém. Volta para o Arém. Eu vou precisar passar a noite aqui. Preparar as coisas. Claro. Quer que eu chame o Itofel para nos ajudar a traçar os planos? Não dá tempo de esperar ele voltar, Jebron. Chama o Uzai. Não dá tempo de esperar.